Mostra da música, a turma orientada pelo professor Marcelo Borba, Prática de Conjunto 6. Banda Bazinga, né? Prática de Conjunto 6, só é pouca coisa. Denome. Prática de Conjunto 6. 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 Prática de Conjunto 7. Prática de Conjunto 7. Prática de Conjunto 7. Prática de Conjunto 7. Prática de Conjunto 6. algumas coisas e é exatamente o que eu estou fazendo agora. Começando a falar algumas coisas enquanto o pessoal se organiza. Está vendo? Está calor hoje. É isso. Marcelo é um professor excelente. Está precisando de nota. Todo mundo vai tirar dez. Não é, Marcelo? No meio da apresentação. Não sei. I put a spell on you Because you're mine You better stop the things you do I tell you I'm lying I'm lying You know I can't stand it I'm running around No better than it And I can't stand it Because you put me down I put a spell on you Because you're mine I'mครinho Well and I can't stand it Amém. 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 Não venha, não, tá? É gracista, gracista. Lá ele, lá ele. O que o cara está falando no meio do show? O que é isso? Vocês vão ver, vocês vão ver. Pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Nós somos a banda Bazinha, mais uma vez. Esse é o Ramir, eu sou o Gêner, o Eric, Larissa e o professor Marcelo. Muito obrigado pela presença de todos. Essa é a nossa última música e valeu. Fiquem para as próximas. 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 É isso Valeu, obrigado Obrigado Valeu Obrigado 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 Agora eu faço Ei, som Ei, som Tá bom Obrigado 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 Ei, meu, 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 meu About a mama said About a mama said Why the all is on the run But all is on the run But all is on the run Yeah About a mama said That you could be fruit for you Baby mama said, don't take more than a more food Baby mama said that it could be natural Baby mama said that it could be filtering We want a Alexandria road, Alexandria We want a Alexandria, Alestra Tchau, tchau. 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 Alguém não ser seu O desejão do nosso Gastão do mar O pessoal postal Mais ninguém Peço tanto a Deus Para esquecer Só de pedir Me lembro Tenha linda flor Meu Jasmine será Meus melhores beijos Serão seus Aqui você É ligado A mim Sabe que estou indo Volto atrás Estou entregue a ponto De estar sempre Só esperando um sim Ou nunca mais É tanta graça Lá fora Passa o tempo Sem você Mas pode sim Ser sim Amado E tudo Acontecer Sinto absoluto Quero dançar com você Quero dançar com você Quero dançar com você É, é, é Eu quero dançar Dançar, dançar, dançar Dançar, dançar Dançar, dançar Dançar, dançar Dançar, dançar Dançar, dançar 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 Eu não quero que você esqueça Que eu gosto muito de você Chego E sinto o gosto do teu beijo É muito mais do que desejo Me dá vontade de ficar Meu olhar forte como a água do mar Vem me dar todo sentido pra viver Encantar a noite Quero ser feliz também Navegar nas águas do teu mar Desejar para tudo que vem Flores brancas fazer menjar Estrejar Estrejar Independente do que aconteça Eu não quero que você esqueça Que eu gosto muito de você Chego E sinto o gosto do teu beijo É muito mais do que desejo Me dá vontade de ficar Meu olhar forte como a água do mar Vem me dar sentido Sentido Quero ser feliz também Navegar nas águas do teu mar Desejar Desejar para tudo que vem Flores brancas Paz e manjar Lá Brancas Desejar para tudo que vem Vai sans 走 O coração Man Não É muito mais do que >>[ Vem me dar? É muito mais do que Amém. 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 Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vocês estão gostando do show? Dá pra acreditar que essa é uma turma de primeiro semestre de pratica em conjunto? Não dá, né? Sinal que vocês estão todos aprovados, né? Muito bom. Pessoal, a gente está se encaminhando para o final aqui. Eu vou reforçar os votos do pessoal de agradecer a presença de vocês, para prestigiá-los essa noite. Vou apresentar cada um deles para que vocês possam procurar e depois entrar em contato para shows e tudo mais, né? Porque essa turma está muito boa, né? Enquanto eles se arrumam, vou apresentando. Aqui ao meu lado, do norte do país, ele veio para descobrir que no Laranjal não tem laranja. Ou, ao menos, é difícil de encontrar. Cássio Villacorte. Aqui, na extrema esquerda de vocês, ele que aposentou o bordão do cumpade Washington, que falava, sabe de nada, Inocente. Porque esse cara sabe tudo de música, vocês puderam perceber. Agora, nas teclas, na guitarra, na bateria, Igor Inocente. No centro, ela que seus males encantas, seus males espanta porque canta, Isa Mayeski. Pelotense da Gema. Mais um Pelotense da Gema, ali à extrema direita de vocês. Ele que gosta de Mutantes, de Caetano e de Ramon. Gabriel Miller. Ao fundo, agora na bateria, mas também assumiu as guitarras e vocais. Ele que está revolucionando o ensino de instrumentos em pelotas. Du Oliveira. Para os melhores aplausos de vocês. Ele que, além de músico, é ator e está sendo cotado para estrelar a próxima novela das nove. Bruno Santos. É isso, pessoal. Aproveitem que essa é a última, por enquanto. Para todos vocês. Amém. 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 Alguns vivem por poder. Alguns vivemão somente para brincar de sangue. Algumas piperem que as coisas físicas definem o que estamos dentro. And I've been there before And their lives are born so full of the supper of this show Some people want it all But I don't want nothing at all If it ain't you, baby If I got you, baby Some people want time rings Some just want everything But everything means nothing If I ain't got you Some people live for the fortune Some people live just for the fame Some people live for the power Some people live just to play the game Some people live for the fame Some people live for the fame If it ain't you, baby If I got you, baby Some people want time rings Some just want everything But everything means nothing If I ain't got you Some people live for the fame 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 Algumas pessoas vivem para a fortuna Algumas pessoas vivem apenas para o fim Algumas pessoas vivem para o poder Algumas pessoas vivem apenas para o pé Algumas pessoas pensam Que as coisas físicas definem o que está dentro E eu já estivemos antes E as nossas vidas estão se tornando Tão cheio do sacrifício Algumas pessoas querem tudo Mas eu não tenho nada Se eu não tenho nada Se eu não tenho nada Algumas pessoas vivem apenas para o pé Mas tudo faz nada Se eu não tenho 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 nada Amém. Muito obrigada. Amém. 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 Ah. A gente inverteu porque aquele ali está com mais volume. Ei, galera, o que vocês acharam da versãozinha dos Beatles? Cochou? Beleza, agora a gente vai subindo na linha do tempo. Vamos para o começo dos anos 70 com Eagles, Take It Easy. Tchau. 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 Oh, 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 oh... Oh, 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 oh. Oh, we gotta take it easy, we gotta take it easy. Muito obrigado, galera! Queria muito brevemente apresentar os meus colegas Ao meu lado no violino, Eduardo Tom Uma salva de palmas E nas teclas, maravilhoso, Vitor Ferreira Na guitarra, nosso querido, Icael Lá atrás na batera, vocês não estranhem que tem bastante Eduardo Eduardo Schatzneider Faz dois dias que eu estou treinando para falar o sobrenome Ali no baixo, Eduardo Esse vai ficar só por Eduardo, pode ser? Mentira, Eduardo Miranda, é que eu esqueci Ele é o primeiro Eduardo É verdade No violão, Pedro Uma salva de palmas No vocal, agora parando naquele vocal Parando para fazer um agradecimento A Prof. Dani Por todos os ensinamentos dela Foi um semestre ótimo Então a gente quer agradecer a Prof. Dani E no vocal, Daniela Na percussão A melhor de todas A percussão Adriana E no vocal Até agora O que vai mudar agora Vai para a bateria Guilherme Casali Bom pessoal, então assim Dando seguimento A nossa apresentação Nós vamos continuar aqui com o procedimento da linha do tempo Do rock'n'roll E vamos complementar com mais uma banda da década de 70 Nós vamos tocar um som do Fleetwood Mac É uma música de 1977 E ela se chama The Chain E ela se chama The Chain Ela se chama The Chain Soza E ela se chama PraSS E ela se chama The Chain ayudar Visitação Visita no elevado Oh, watch the sun rise Run in the shadows Down your love, down your life And you need to love me now When you'll never love me again I can still hear and say We will never break the chain And you don't love me now You don't love me now Never love me again I can still hear and say We will never break the chain Never break the chain Listen to the wind blow Down comes the night Run in the shadows And your love, down your lies Break the silence Down the dark, down the light When you don't love me now When you'll never love me again I can still hear and say We will never break the chain And you don't love me now When you'll never love me again I can still hear and say You will never break the chain Never break the chain And you don't love me now You don't love me now And you'll never love me again I can still hear and say You will never break the chain Never break the chain I can still hear and say I can still hear and say I can still hear and say Runnin' in the shadows Runnin' in the shadows Runnin' in the shadows Keep us together Runnin' in the shadows Vou fazer uma perguntinha rápida A câmera de cima também acabou a bateria? Se acabar tu dá um sinal Que aí o Pablo grava pra sair Bom gente, agora a gente vai para os anos 80 1973 Uma banda de New Wave Swift Dreams, Aries Meek Sweet dreams are made of these Who am I to disagree? I travel all the world and the seven seas Everybody's looking for something Some of them want to use you Some of them want to get used by you Some of them want to abuse you Some of them want to be abused Oh, 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 oh Sweet dreams are made of these Who am I to disagree? I travel all the world and the seven seas Everybody's looking for something Everybody's looking for something Everybody's looking for something Música Ah, ah, ah Oh, oh, oh Sweet dreams are made of these Who ain't mine to disagree A traveler on the road and the seven seas Everybody's looking for something Sweet dreams are made of these Who ain't mine to disagree I travel all the world and save all the seas Everybody is looking for something Sweet dreams are made of these Who am I to disagree? I travel all the world and save all the seas Everybody is looking for something Sweet dreams Sweet dreams Sweet dreams Sweet dreams Valeu, galera Tem um outro baixo de quatro cordas aí? Queria me desculpar com o pessoal da dança Verdade O Mikael conseguiu arrebentar o bordão E a убийou, pessoal da dança Obrigado. Desculpa, gente. Problemas técnicos. Alguns instrumentos levam bateria também. Desculpa, gente. Tem dez minutos para tirar. Alguém disse? Tem dez minutos para tirar. Alguém disse? Tem dez minutos para tirar. Alguém disse? Eu vou cantar uma música agora do Alison Keynes. Quem sabe? Noventa e quatro. Tem dez minutos para tirar. Alguém disse? 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 Alguém disse? Tem dez minutos para tirar. Alguém disse? 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 Euertime released? Lyrics him devotou. Alguém disse? Alguém disse? Aflay bakery? Sermoop leurs estermas e der snatch steal ballad. Alguém disse? Alguém disse? Alguém disse? Alguém disse? muito obrigado muito obrigado muito obrigado muito obrigado que calor muito obrigado muito obrigado muito obrigado muito obrigado Daniela uma salva de palmas para ela que ela merece vai queria agradecer também a minha banda já foram rapidamente apresentados os outros também pode bater palmas também que eles merecem o que eles merecem e aí e aí e aí e aí e aí e aí sepultura e aí 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 Abertura Abertura Valeu, pessoal. Amanhã tem mais. Meu lugar, meus morais. Abertura 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 Abertura